Olá, preciosas e preciosas do canal. Vou tirar minha touca porque bye bye frio. Agora chegou o verão com tudo aqui na moda tricô. Olha gente, não é cachecol. Bebê, nós vamos é pra praia. Olha só, moda praia chegando com tudo. Vem pra Gilmara tricô, vocês vão ver as melhores saídas de praia. Olha que luxo, vários modelinhos pra você e bobana a gente vai fazer assim ó, vestidinho tá? Porque ó, nós merecemos, tá toda luxo. Vem conferir, de quanto Gi? Essa 20 reais é uma estampa digital. Deixa eu falar bom dia né gente, bom dia, bom dia gente, desculpa pessoal. Olha só que a Gi tá arrasando com esse também. É um salopete que você vai arrasar agora no seu verão, no nosso verão que tá chegando. Até o 2020. Tem várias estampas, ele vai vestir até um GG. De quanto Gi? Esse daqui tá saindo 30 reais. Olha aí. Um preço maravilhoso. Olha aí meninas, sai da praia já pra nosso resort, nossos restaurantes. Bem vestida, esse aqui é viscose né? Esse é de viscose, ele vai ter bastante estampinha aí pra gente tá arrasando agora no verão. E a nossa saída de praia meus amores? Esse daqui é uma canga, ela tem 1,80 por 1, vai vestir um maguinho fortinho. Ela dá pra fazer bastante modelinho, tá? Com certeza. Dá até pra deitar na praia de boa, pra tomar aquele bronzeado. Uau, tô uma arrasando menina. Você pode tá fazendo ela assim, pode tá usando ela assim ó, torcidinha no pessoal do vestidinho. Dá pra fazer assim de larginho. Ok. Sucesso. É um tomarinha que cai, enfim, ela dá pra fazer mais de 10 modelinhos. Gente, é viscose também né? Isso, é de viscose, estampa digital, super em alta. Dá pra fazer uma sainha mais curtinha. Aí você vai usar a sua criatividade, tá? Dá pra fazer topzinho, tá meus amores? Só não vou fazer porque eu sou plus, mas dá pra fazer topzinho hoje. As meninas vão criar mais ideias e manda pra gente. Ela tem estampa bem bonita, 20 reais atacada. 20 reais atacado, atacada a gente via pra todo o Brasil. Olha que estampa luxo, gente. Linda. Olha essa assim ó, da mandala. Quem quer canga, quem quer canga, canga chegou hein? Olha Brasil, vem. Vem verão com tudo, 20 reais, qualquer modelo? 20 reais. Olha, praia, tô chegando praia. Luxo. Olha que linda de fechinho. Ai gente, olha que fofo. Ela, nós temos mais de 10 estampas dela. Olha, pode pedir no atacadão, atacadão é aqui hein? Praia, chegou, moda, praia, aqui na Gilmara Picô, porque ela arrebenta. Chegou também as nossas saídas de tricô, luxo e plussais. De quanto, Gi? Essa daqui tá saindo 15 reais atacada. Ela é uma extra grande, maior do que você encontra por aí. Ela vai vestir até uns 60. A Gi vai ter várias cores? Ela tem disponível 8 cores, Gi. Olha, tudo dela aqui tem baixo. Variantes de cores, tá meus amor? Chama no açado. E a gente tem esse modelo aqui. Esse é um croque. Esse no caso. De quanto esse nosso consistiu? Esse sai 25 reais atacado. Ele tá saindo muito, Jana. Tá saindo super bem. Várias cores. Pessoal, tem várias cores. Tem ele disponível em 7 cores. Off-white, de creme, branco. Vamos lá. Esse daqui é um salário. Ah, é a batinha. Esse daqui também é uma saída, viu pessoal? Pode usar como bata ou como saída de algodão. Para as nossas minhãozinhas aí arrasar, tirar foto, toda blogueirinha. De quanto, Gi? 35 reais no algodão. Gente, todo ele bordado, tá meus amores? É lindo. M, G, G. M, G e G, G. Variante pra vocês. Várias saídas. Olha esse modelo dessa saídinha também. 10 reais atacado. Desenhos. As tramas bem diferentes. 12 reais atacado. E chegou nossos... Vem cá, meus amores. Vamos ter vestidinho. Gi, esse tá de quanto? Esse daqui no algodão. Ele tem no M e no G. 35 reais. Forrado lindo. Várias cores também, né? Várias estampas. Chegou agora pra gente tá arrebentando aí no feirão. Esse aqui também. De quanto, Gi? Esse 35 reais também. Gente, ele tem o elásticozinho aqui, ó. Elástico pra ficar bem mais à vontade. Todo ele forrado também. Quanto? 35 reais. 35 reais. É aqui no Shopping Carnot. O box 202. Enviamos pra todo o Brasil. Aceitamos cartão. Dividimos pra você. Mercado pago. Bem bacana. E olha só. Olha, Gi, olha. Essa saída tá super em alta. O modelinho é um modelinho. Olha que chique, gente. Linda. 8 cores. Arrasou. Vai trazendo mais saída. Mais saída. Porque a gente quer ir pra praia. Você que é revendedor. É hora de ganhar dinheiro aqui com a nossa saída. Aqui direto do fabricante. De quanto é essa, Gi? 12 atacado. 12 no atacado. Olha que sucesso, meus amores. E o bom é que ela envia a partir de quantas peças? Acima de 300 reais a gente já envia. A partir de 300 reais em compras. Ela entrega no ônibus, correio, transportadora. Olha que luxo. Qual é a hora de funcionamento aqui? Aqui é das 4 até a 1. Ó, 4 da manhã. Olha esse saída aí. Esse tá 10? 10 reais. Ó, esse modelinho aqui, 10 reais. Variante pra vocês. 10 reais. Ó, nesse modelinho aqui também, 10 reais. Olha só. Todo mundo adora verãozão chegando. É oportunidade pra gente, olha, ganhar dinheiro e com a nossa fornecedora top, porque é confiável. Então, você vai receber aí na sua loja, na sua casa, na sua região. Enviemos pra todo o Brasil, pra você empreender. Ó, galera do Norte e Nordeste, Bahia, Salvador. Olha, você precisa vender os nossos produtos, a gente envia, hein? Sucesso. Variante, variante, variante. Essa é aquela, esse modelinho, esse modelinho aberto. Deixa eu mostrar o que é. Essa daqui é a padrão. Essa daqui, ó, essa daqui. Fechadinha plus. Agora eu vou pegar aberto. A fechadinha plus é quanto? 15 reais. 15 plus. Até o 60, né? Ó. Nossos brutais aqui vai ter, hein? No varejo, sai quanto? A diferença é de 3 reais. Ok. E aqui, se a gente vier comprar no atacado aqui na loja, quanto é que eu compro? 4 peças? 4 pezinhas. Olha, aqui, se você vier pessoalmente, dá pra você levar pra sua amiga, pra sua irmã. Olha só, 4 peças no atacado, tá? Olha que bacana. Chama a turma. Extra grande, 15 reais atacado. 15 reais, é lá pertinho, ó. Extra grande, 15 reais. Já tô fazendo minhas vendas aqui, ó. Vou levar tudo. Olha só, como é que eu já tô pronta. Vem, corre pra loja. Só oportunidade. Ainda temos, gente, algumas peças de inverno, tá? Então, se a sua região aí ainda está um pouco fria, corre que aqui a Gilmara Tricô tem também. Então, chegando o verãozão com tudo, só oportunidade pra vocês aqui no Shopping Carnot. Rua Carnot 215, o box dela 202. O corredor nosso é o terceiro corredor pra vocês irem conhecer. Aqui, a Gilmara também... Me dá o cartãozinho, Gi. Também ela aceita cartão, tá? E divide, né, Gi? Também parcelamos aqui. A partir de 300 reais em compras, aí você já parcela, né? 300 reais? Sim. Olha que luxo. WhatsApp do sucesso, nosso Instagram, Gilmara Tricô pra vocês. Vem conhecer nossa loja. É oportunidade. Direto do fabricante aqui pra vocês. Vem, corre pra loja. E esse modelinho aqui, ó, bombando, gente, várias cores.